Olá minha gente de Itucruí região, estamos começando o nosso TJ Regional e olha só os destaques de hoje. Dois motociclistas sofrem acidente em Itucruí no feriadão. Retomada a vacinação contra a Covid-19. Morador reclama de entulho de lixo. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Retomada nesta quarta-feira a vacinação contra a Covid-19. Agora é necessário vacinar aqueles que não receberam ainda a primeira dose. Olá a todos que nos acompanham. É isso aí, a vacinação foi retomada nesta quarta-feira, exatamente para que possa dar continuidade aí nesse calendário de vacinação aqui no nosso município. Inclusive a faixa etária já nos 12 anos. Você que tem essa idade ou acima dessa idade pode estar procurando qualquer unidade básica de saúde se vacinando, não é isso, Nilda? Com certeza a retomada da nossa vacinação após um feriadão. A vacina contra a Covid-19 permanece em todas as unidades básicas de saúde para a primeira dose e na escola Irmã Ivone a realização da segunda dose, tanto da Coronavac como a AstraZeneca. Mas essa é uma oportunidade que as pessoas estão tendo, inclusive os que são menores de idade, também podem estar procurando, acompanhados de pais ou responsáveis e também se imunizando. Com certeza, inclusive a gente está atrás ainda desse público alvo de 12 a 17 anos. A gente alcançou aí os números, nos mostram em média 6 mil vacinados apenas. Ainda tem muita gente que falta vacinar nessa faixa etária. E lembrando da retomada das aulas, agora em outubro, e o passaporte para as salas de aula, com certeza vai ser a vacinação contra a Covid-19. Por isso que é tão importante se vacinar logo, não deixar para cima da hora e também por conta da segunda dose. No caso, as vacinas tomam a primeira dose, começa o ciclo, mas tem que tomar a segunda dose. E quanto antes tomar a primeira, melhor. Isso. Tão importante quanto a primeira dose, é a segunda dose, porque é ela que vai completar o esquema vacinal, né? A imunidade necessária contra a Covid-19 e devem, quanto antes, né? Estarem se vacinando para que complete esse esquema, que é de três meses. Agora, Nilda, quem perdeu, por exemplo, tem 18, 20 anos e perdeu o dia da vacina ou não pôde se vacinar porque de repente estava doente ou viajando, qualquer que seja o motivo, pode estar procurando também a unidade básica de saúde. A vacinação agora, como eu falei anteriormente, está em todas as unidades básicas de saúde, todo indivíduo acima de 12 anos agora, todos os dias são dias de vacinar contra a Covid-19, vacina não é um problema, o município está bem abastecido. A gente precisa que as pessoas que ainda não se vacinaram compareçam, né? E está em todas as unidades, compreendendo aí o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Agora, vale lembrar também que a pessoa, por exemplo, está com algum sintoma gripal, aí não pode, tem que esperar um pouquinho, né? É, positivado para a Covid, do início dos sintomas com 30 dias apenas após que pode realizar a vacinação e sintoma gripal também, deve compreender aí o intervalo de 30 dias para receber a sua dose. Gestantes também, está tudo liberado para vacinar? Gestante liberado também, gestante, puer, preslactante, todos aqueles grupos anteriormente convocados devem comparecer. A vacinação agora está livre demanda em todas as unidades básicas. Nilda, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e a gente reforça mais uma vez o convite para você que está nos acompanhando agora em casa, seja qualquer faixa etária, ainda não tomou a vacina, sendo acima de 12 anos, pode estar procurando qualquer unidade básica de saúde, a segunda dose na Escola Irmã Ivone, como a Nilda falou, e a gente aguarda por vocês. Moradora da Rua Manuel Abílio pede providências em relação à podagem de árvore. Hoje nós viemos aqui no endereço da Rua Manuel Olímpio, no bairro Paravoá, atender aqui a um pedido da comunidade e conversamos com a dona Maria Raimunda. Eles pedem a providência por parte da Equatorial ou até mesmo da Secretaria de Meio Ambiente do município em relação à questão da podagem de um pé de mangueira que cresceu e que está tocando a fiação. A dona Maria Raimunda contou para a gente essa situação. Dona Maria Raimunda conta que a última vez que foi realizada a podagem já faz bastante tempo. Faz um bocado de tempo. Anos? Faz anos, muito tempo já. Ela conta que no período chuvoso, a oscilação de energia é bastante comum. Fica assim, ela mesmo diz que fica piscando na casa dela, que é bem próxima aqui, diz que fica assim, piscando o tempo todo. Aí fica a fase, sabe? Caindo na fase da energia. De acordo com a dona Maria Raimunda, tanto a Equatorial quanto a Secretaria de Meio Ambiente já foi procurada para dar uma solução para o caso. Sim, já foi lá. Inclusive, eles vieram aqui, a minha menina que atendeu eles. Aí ela assinou os papéis para eles, aí disse que era a celpa que vinha cortar, que não tinha tempo, era a celpa, né? Agora que mudou o nome. Mas até hoje nada. Até hoje nada, não apareceu nada. E cada vez o problema está se agravando mais. Na expectativa de ter a situação atendida, ela faz um pedido. Para evitar um acidente, porque não vai ser fácil um acidente aí, ó. Vocês estão vendo uma situação que está o pé de manga aí, e ele cada vez mais está descendo. Aí não tomam providência, não cortam as gás, e aí vai fazer o quê? Quando cair o poste, aí fica pior, né? A nossa equipe fez contato tanto com a Equatorial e com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Tucuruí, pedindo uma resposta em relação ao caso mostrado nesta reportagem. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que, quando acionada, se constatando haver afiação elétrica, a competência é da Equatorial Energia. Por outro lado, a Equatorial Energia informou que uma equipe da área de manutenção irá até o local para verificar os serviços e estruturas que serão necessários para realizar a poda de forma segura. O serviço será programado para a próxima semana. Morador da Rua dos Cravos pede providência em relação ao recolhimento de entulho. Olá a todos, nós estamos aqui na altura da Rua dos Cravos, onde um morador solicitou a nossa equipe de reportagem devido a essa questão aqui do lixão. Nós vamos conversar nesse momento com o seu Raimundo Rodrigues, conhecido como Cametá do Carvão, e essa situação já tem algum tempo que os moradores, as pessoas acabam jogando lixo nesse local que inicialmente tinha apenas entulho. É, realmente. Simplesmente os entulhos aqui, cortaram umas galhas aqui e jogaram. Agora já estão jogando saco com o que vem de entulho dos outros bairros e vem jogar aqui. E está fedendo, vocês mesmo estão vendo a fedor de carne podre que está tendo aqui. Nós não estamos aguentando mais, não, pedindo para o prefeito mandar tirar esse entulho para nós, por favor. Já fizeram contato com a secretaria responsável para verificar a previsão? Não, não. Nós só ligamos hoje para a rádio de manhã cedo, né, filmamos no celular e passamos para lá. Situação que está muito podre aqui, a rua mesmo está fedendo carne podre, né. Estão jogando direto aqui a agroentulho aqui. E nos últimos dias também vocês têm observado que outras pessoas têm vindo jogar outros tipos de lixo. É, exatamente. Dá de ver que tem saco aqui, ó, de entulho que estão vindo jogar de outra rua já aqui. Porque não tira, né, aí vai virando de cheiro. O pedido de vocês é para que seja recolhido o mais breve possível. O mais breve possível, porque está muito fedor aqui de carne podre aqui, ó. Tá? Vê se o prefeito resolve tirar para nós, tá bom? A gente destaca mais uma vez aqui que acumula bastante material, inclusive aquilo que foi dito sobre a questão de descarte de lixo doméstico, por exemplo, aqui no local já é perceptível. Já fizemos contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itucuruí e aguardamos um retorno em relação à previsão de retirada desse material aqui, deste local. Realmente, a questão do odor é muito forte aqui no local e os moradores aguardam essa previsão. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura sobre o caso que informou que passou a situação para o departamento responsável. O diretor da Companhia de Trânsito fala sobre a implantação de uma rotatória na Avenida 7 de Setembro e de dois acidentes acontecidos durante o feriado. A rotatória foi implantada aqui na Avenida 7 de Setembro e de acordo com o diretor da Companhia, Sandoval Filho, essa medida foi criada exatamente para melhorar o trânsito em nossa cidade. Ele pede agora um pouco de compreensão por parte da população, bem como mais prudência no trânsito. É verdade, Paco. Nós estamos implantando aqui, entregando para a população uma rotatória aqui na 7 de Setembro, juntamente com algumas mudanças na questão da ciclofaixa, na passarela do pedestre, na questão do estacionamento. E a rotatória nós estamos entregando dentro dos padrões técnicos, dentro dos padrões que reza a norma de circulação dos veículos. Então, o que a gente pede para a população é que respeite, tenha cuidado, entenda que vai ter uma mudança e toda mudança requer que as pessoas entendam o processo. É um processo que vai mudar o comportamento das pessoas e nós temos que fazer com que a rotatória sirva para que seja um ponto de fluxo para dar mais segurança. Então, foi o objetivo dessa rotatória. Nós fechamos aqui uns pontos de conflito aqui na 7 de Setembro, mas nós chamamos para cá, para a rotatória, para normatizar e canalizar e dar mais segurança aos condutores. O diretor da companhia alerta os condutores. Ao passarem no local, a preferência é de quem já está na rotatória. É verdade. A preferência é quem está na rotatória. Se você olhar lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, lá fala das normas gerais de circulação e conduta. Como você conduzir uma via que tem preferência, uma via que não tem sinalização e uma via onde você se depara com rotatória. Então, aqui eu passo para as pessoas, leio o Código de Trânsito Brasileiro, principalmente o artigo 29, para você entender o processo. E nós vamos implantar outras rotatórias aqui na 7 de Setembro, vai ser implantado um semáforo. Nós vamos fazer umas mudanças radicais aqui no trânsito, mas, porém, as pessoas também têm que mudar o seu comportamento para poder ter maior segurança. E durante o feriado, uma pessoa sofreu um acidente na rotatória. Infelizmente, Paco e toda a população, álcool e direção não combina. Pode ser a via mais segura que tiver, se você não tiver física e emocionalmente correto, dentro dos padrões, você vai se acidentar. Então, álcool e direção não combina. Então, peço para as pessoas que, ao dirigir, você não beba, veja suas condições físicas, se está com sono, para você dirigir e cumprir as normas. Porque você beber, você perde o reflexo, você perde a noção de espaço, a noção de tempo. E, com certeza, você vai se acidentar. Foi o que aconteceu aqui. E um outro acidente também foi registrado no bairro do Getate. Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão. Esse foi um acidente gravíssimo que aconteceu na manhã de ontem, lá no bairro do Getate, na Avenida Brasília, com a Avenida Goiás. Um acidente em que um caminhão desgovernou, bateu no motociclista, passou por cima do braço dele. Infelizmente, foi gravíssimo, foi atendido. O veículo, tanto a motocicleta quanto o caminhão, foi encaminhado à delegacia, apresentado ao condutor na delegacia, para os procedimentos. No mês de setembro, estamos celebrando os 30 anos do TJ Regional. Hoje, vamos ver o depoimento da ex-reporter e hoje, professora Sirlene Almeida e da ex-apresentadora do TJ, Pamela Woloski. Sou a Sirlene Almeida, já faz um tempinho aí, mais de 20 anos atrás, e foi uma experiência muito boa, maravilhosa. Eu aprendi muito, conheci esse universo de rádio e televisão, que eu não sabia, não tinha nem ideia de como tudo isso funcionava. Foi uma experiência muito boa, agradeço o José Adão Costa, Sônia Guimarães, que foram os nossos patrões aí, são os empresários até hoje. E assim, o TJ tem uma história, né? E todos nós, acredito, que contribuímos para ajudar no desenvolvimento da cidade, divulgando as informações, ajudando na comunicação. Então, foi maravilhoso. Eu cresci muito como pessoa, aprendi muito sobre a cultura, a realidade de Tucuruí, né? E foi muito bom. Então, assim, eu só tenho a agradecer e parabenizar esse trabalho maravilhoso que persistiu, né? Já tem muito tempo, né? A criação do TJ, há mais de 20 anos. E, com certeza, vai continuar somando no desenvolvimento dessa cidade, do Tucuruí, onde a minha família está há mais de 30 anos aí. Então, tudo muito maravilhoso, viu, gente? Foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada aí à nossa equipe de Correios, da época, né? Oswaldo Araújo, João Marques. Poxa, como foi bom. Maravilhoso. Valeu! Vamos ao boletim oficial do Covid-19. Boletim oficial epidemiológico dito cruído, dia 8 de setembro. 7.001 testes rápidos negativos, 136 descartados, nenhum em análise, 7.459 recuperados, 538 monitorados, 3.051 altas, 269 óbitos, total confirmados 7.812. E assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se é altíssimo assim, nos permite. Até lá.